E aí galera, beleza com todos vocês? Bom gente, no meu cronogramazinho aí de vídeos, hoje eu gravaria um vídeo aqui, ou melhor, vou gravar né? Respondendo aí as perguntas que vocês fizeram, as perguntas que iriam fazer aí, e eu iria estar aí respondendo. Na verdade só tem três perguntas aqui, e eu vou responder em consideração a essas três pessoas, certo? Elayne Jesus, fez uma pergunta, Gessina Fernandes e a Michelle Souza. Flávia Lopes pediu para que eu fizesse a resenha da Plankton, Gessica Bernardo pediu também que eu fizesse um vídeo aí das máscaras top de cada etapa do cronograma capilar, vou fazer isso, vou fazer essas resenhas tudinho, mas vamos lá. Elayne Jesus, ela perguntou, Oi, eu faço progressiva nos meus cabelos, tenho muitos cabelos brancos, quero platinar, uso o Let Me Be, faço o único. Como faço? Antes ou depois? Bom gente, seguindo essa lógica, o ideal é que você faça primeiro as luzes, ou as mechas aí que você quer platinar, depois você faz a progressiva, e depois você faz a correção da cor, porque a progressiva ela vai amarelar um pouco. Então primeiro você faz ali a abertura da cutícula, você faz o processo ali da descoloração, finaliza tudo direitinho, o platino deixa tudo bonitinho. Aí você vem com a progressiva, faz a aplicação, e quando for depois, você faz novamente a correção da cor, e o seu cabelo fica lindo e maravilhoso. Bom, ela também pediu para que eu falasse da linha Inoar, é dos produtos, acho, da Inoar. A Gessiane Fernandes me perguntou se eu era índio, não, gente, eu não sou índio não, tá bom? Não sou índio. E vamos lá, né? Não sou índio, respondendo a ela. A Michelle Souza, ela perguntou o que era melhor para alisar os cabelos. Selagem, progressiva, definitiva ou outras? Bom, gente, olha, selagem, progressiva, definitiva, alisamento japonês, alisamento não sei de quem, sei das quantas, tudo isso aí são progressivas, tá? A única que não é uma progressiva, é a definitiva. Bom, Michelle, se o seu cabelo, ele é um cabelo natural e você quer um resultado 100% liso, com certeza, absoluta, é a definitiva. Porque a definitiva, ela é feita ali com o tioglicolato de amônia e depois pranchado muitas, muitas vezes para deixar bem alinhadinho e depois neutralizado e o seu cabelo vai ficar liso, não volta mais, em hipótese alguma, a estrutura que ele tinha antes. Então, a definitiva, se o seu cabelo é natural, essa é a melhor opção. Se você quer um efeito liso, tá? e você quer que o seu cabelo fique liso progressivamente em virtude de alguma química que ele já possua, então, a progressiva, tá? A progressiva, ela é o ideal, porque você vai fazer depois de uns 2, 3 meses. Você vai refazer novamente, vai aplicando e o seu cabelo vai cada vez mais ficando liso, até o ponto de ficar 100% liso definitivamente. Então, gente, essas aí eram as perguntas, foram as 3 perguntas que deixaram aí no vídeo. Agradeço aí a você que deixou a sua pergunta. Se você tem mais alguma dúvida, tem mais alguma pergunta sobre algum produto ou sobre algum processo químico ou alguma coisa assim, é só deixar aí que eu vou estar aí respondendo a vocês. Pode ser que apenas uma pessoa faça a pergunta, eu vou responder essa pessoa, porque o meu compromisso aqui é com vocês. Se vocês perguntam, então, eu tenho que responder a vocês e agradecer a vocês por estarem participando do canal, estarem interagindo. Então, gente, é isso. Se você está chegando aqui agora ou não é inscrito aí no canal, peço humildemente que você se inscreva no canal, que deixe o seu like, se puder compartilhar um vídeo, compartilhe. E é isso. Abraço em todos vocês, cheiro no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.